Eu sofri do tanto Eu sofri do tanto Eu vou assinar Dando um sinal Para o trem parar Eu sofri do tanto Eu já me acostumei Meus olhos não têm mais branco De tanto eu já chorei Mas talvez é bem branco Ainda quero voltar Quando me interessou É o mesmo lugar Se estiver sozinha Se não tem alguém Vou pra estação Vou esperando o trem Com o lenço branco Eu vou assinar Dando um sinal Para o trem parar Mas talvez Se arrependa Ainda quero voltar Quando me interessou É o mesmo lugar Se estiver sozinha Se não tem alguém Vou pra estação Vou esperando o trem Com o lenço branco Eu vou assinar Dando um sinal Dando um sinal Para o trem parar Música 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 Música